A vida é uma vida feita de escolhas, de decisões que precisamos tomar. Decisões essas que refletem não só em nosso presente, mas no futuro muito próximo. O futuro? Sim, ele chega, quando menos esperamos, rápido e cheio de surpresas boas. Mas isso se realmente estivermos preparados para ele. Falar do futuro é falar de planejamento, de coisas novas, de estabilidade financeira. É falar de aposentadoria. A caminhada entre o hoje e o amanhã pode não ser tão longa como muitos imaginam. Então, a hora de começar a planejar é agora. Educar é necessário. E é por isso que o Sebrae Previdência está colocando no ar o portal do Planejar, nosso programa de educação financeira e previdenciária. O portal Planejar é um jeito inteligente de organizar as ações do programa e todo o conteúdo referente a finanças, previdência e qualidade de vida. Sabemos que é só o início de uma longa caminhada. Formar pessoas financeiramente educadas e que pensam em sua aposentadoria é um grande desafio. Os resultados virão da colaboração de todos os envolvidos com o programa. Assim, contribuiremos para a construção de um futuro melhor para os nossos participantes e seus familiares. Porque o futuro? O futuro começa agora. O futuro começa já.